Estamos com o Superintendente de Recursos Humanos da Secretaria de Administração da Bahia, o Sr. Adriano Tambone. Ele vai precisar para nós alguns detalhes sobre o concurso e falar sobre as previsões para os próximos anos. Sr. Adriano, no início do governo Jacques Wagner, a Secretaria de Administração divulgou o cronograma de concursos que abriu os quatro anos do governo e detalhava concursos para diversas áreas. Só que ao longo desses quatro anos, nem todos foram realizados ou nem todas as ofertas de vagas foram cumpridas. O que houve ao longo desse período? De fato, a gente, no início da gestão, fez um trabalho grande, principalmente de dimensionar a real necessidade de quadros nas diversas carreiras, nas diversas secretarias de Estado. E esse trabalho foi o que originou, resultou naquele cronograma que nós divulgamos à época. O grande empecilho para todo esse processo foi realmente a crise que se iniciou em 2008 com seus reflexos maiores em 2009, que era justamente o ano em que nós tínhamos a previsão de um maior ingresso de servidores e uma concentração maior dos concursos. Ainda assim, a gente conseguiu acomodar aquelas situações mais emergenciais, a exemplo da educação, e conseguimos realizar concursos importantes na área da saúde, por exemplo, que há 16 anos nós vamos fazer um concurso, principalmente para médicos. Esse concurso de 3.200, que já está em vias de ser publicado o edital. Mas a ideia é que a gente retome esse cronograma, que a partir daí a gente retome esses estudos na medida em que as coisas, do ponto de vista financeiro, orçamentarista, estão se reequilibrando e a gente possa, para os anos seguintes, restabelecer um cronograma mais objetivo, porque acho que isso é muito bom. E qual o balanço que o senhor faz da política de concursos públicos adotados pelo governo do Estado? É valorizada a ideia da periodicidade de concursos? Não, sem dúvida. Eu acho que aí foram dois momentos. Primeiro, a gente conseguiu fazer, evidentemente no início da gestão, um ampliamento claro de qual era a real necessidade de quadros do Estado. Em muitas áreas, como eu falei, por exemplo, a saúde, a gente tinha muito tempo sem realizar concurso, havia uma necessidade clara disso. Então, quer dizer, está claro, está clara hoje dentro da política de gestão de pessoas do Estado a necessidade de você renovar, fortalecer o quadro de servidores ativos do Estado. Acho que nós avançamos muito no que foi possível e, infelizmente, não avançamos mais por conta das limitações orçamentárias e financeiras que a crise econômica aí nos impôs. Mas eu tenho certeza que essa é uma política, que inclusive é uma política de Estado, ela deve permanecer. Esse trabalho que foi feito sinaliza a necessidade de pessoal em todas as áreas, por pelo menos aí mais três ou quatro anos. E eu acho que essa política de concursos deve continuar e se fortalecer. Os concursos que não foram realizados, de acordo com esse cronograma, é possível que eles voltem a ser colocados em pauta a partir de 2011? A ideia é que eles sejam retomados a partir de 2011. Nós já estamos trabalhando nesse cronograma, inclusive, para a proposta orçamentária, que já deve estar sendo encaminhada aí nos próximos dias também, a proposta orçamentária para 2011. O que o senhor poderia nos adiantar em relação à previsão de concursos, sem ser esse da Secretaria de Educação e da SEM? Nesse momento, é como eu te falei, nós estamos nessa fase de estudos. Eu ainda não tenho um cronograma fechado, objetivo, que eu possa te adiantar para que a gente divulgue. São coisas que ainda estão nessa esfera de estudos e, evidentemente, ainda precisando de validação do governo. Agora, certo, nós temos esses em vias de lançamento, o da SEI e o da Educação. Em que fase estão os preparativos desse concurso da SEI? Nós chegamos ao noticiário de uma escolha sobre escolha de organizador, falamos um pouco da oferta de vagas e como é que está esse processo? Também já em fase de finalização. Esses dois editais você já deve ter publicado nesses próximos dias. Tanto o da SEI, que são 30 vagas, como o da Educação, do professor da Secretaria de Educação, que é um concurso maior, são 3.200 vagas. Esses dois concursos estão garantidos nesses próximos dias, aí, até o final de julho, início de agosto, mais tarde, esses editais vão estar publicados. O DETRAN programa um novo concurso para completar seu quadro de servidores. Como está o andamento desse processo? É a mesma situação daquelas outras áreas que eu te disse. O DETRAN, de fato, passou por esse processo de reestruturação do plano de cargos de lá. Eu diria assim que, do ponto de vista da estrutura de cargos, a coisa está pronta para que a gente solte o concurso, já está tudo arrumadinho, a casa está arrumada. Então, agora a gente entra numa fase, realmente, de dimensionar a necessidade e de adequar, orçamentária, financeiramente, o cliente à necessidade deles. Eu acho que é uma das áreas que está em condições já de promover o concurso para esses próximos anos aí. De qualquer forma, o senhor me confirma que vai haver um concurso de acordo com essa carência que ele já tem estruturado? Acredito que sim. Como eu te falei, é uma das instituições que entra nesse rol, que deve estar contemplando esse cronograma de concurso dos próximos anos. Qual o posicionamento da Secretaria de Administração com relação à contratação pelo REDA? Veja só, o REDA realizado nesse período tem algumas características que são importantes. Primeiro, esses agora que você colocou recentes. Praticamente todos esses processos seletivos são para substituição de contratos que estão vencendo agora. E tinham que ser feitos porque, até por conta do período eleitoral, que ficam suspensas as contratações, aqueles contratos que estão vencendo nesse período teriam que ser substituídos previamente. Está certo? Segunda coisa importante. Todas essas contratações foram feitas através de processos seletivos. Foram vários, vocês que acompanham sabem disso. Muitos editais publicados ao longo desses anos todos. Agora você citou esses. Então, quer dizer, em nenhum momento o processo de admissão dos contratados via REDA foi feito sem processo seletivo. E a terceira coisa que eu gosto sempre de ressaltar é o seguinte. Nós temos feito REDA, principalmente em áreas onde não há ainda uma clareza de que você tem a necessidade de contratação de um servidor efetivo. Ou seja, que ele vai permanecer ali durante o momento que ele ingressa até a morte do pensionista. Então, veja só. É uma responsabilidade muito grande para o Estado. Nós não podemos estar admitindo hoje pessoas sem essa clareza de que aquelas áreas efetivamente precisam de servidores. Servidores do quadro efetivos que vão ingressar nessas condições que ele ainda tem. Então, esse é um aspecto importante também. Agora, independente disso, se você pegar o histórico, o Estado em números globais reduziu. Cerca de 2 mil postos REDA, mais ou menos. Nós tínhamos cerca de 22 mil, hoje temos cerca de 19, 20 mil. Eu não sei no balanço final agora desses ajustes que foram feitos, quantos retornaram, quer dizer, contratos que tinham vencido que retornaram agora. Então, quer dizer, não houve uma política de ampliação do REDA. O quantitativo foi praticamente mantido e, em alguns casos, até reduzido. Exemplo da Secretaria de Saúde. No geral, como que está formado o quadro de servidores do governo do Estado? E se o senhor puder precisar da Secretaria de Administração? Em terceirizados, temporários e concursados? A maioria absoluta é de concursados. Ativos, hoje, nós temos cerca de 180 mil servidores concursados. REDA, hoje, na casa de 19 mil, isso distribuído no Estado todo. Terceirizados eu não sei te precisar. Mas hoje, realmente, a concentração maior de servidores terceirizados, ela está na Secretaria da Saúde. A Secretaria da Administração tem servidores terceirizados, até pela natureza do serviço do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. Então, é uma prestação de serviços que tem essa natureza, você contrata servidores terceirizados. E, como também é, digamos assim, uma prática em todos os estados, os serviços de educação, de vigilância das escolas, merendeiras, enfim. Situações em que aquele serviço não tem natureza de serviço público, onde você vai aplicar um servidor público para prestar. São atividades que realmente têm natureza terceirizada. E quais são os programas de valorização dos servidores que a Secretaria desenvolve? A gente, agora, em junho, completou um ano de um programa que a gente chama, a gente batizou de Você Servidor. E, na realidade, esse programa, a intenção nossa, quando lançamos esse programa, foi justamente agregar todas aquelas iniciativas de valorização dos servidores em um programa único e, a partir daí, estabelecendo uma política efetiva de valorização do servidor. Que envolve todas as ações de restauração de carreiras que nós fizemos ao longo desses três anos. É um processo grande que reestruturou 85% das carreiras do Estado, a grande maioria delas. Estimulando as boas práticas no serviço público, que aí são os prêmios de boas práticas, o prêmio Servidor Cidadão, que, inclusive, já vai ter inscrições abertas agora. Até o final do ano, a gente faz apuros resultados, faz avaliação. E o objetivo desses prêmios é justamente valorizar as iniciativas dos servidores, iniciativas na área de gestão, iniciativas junto à sociedade. Então, são dois prêmios interessantes que a gente já faz aí há um bom tempo. O PlanServe, que foi um marco, assim, dentro desse processo de valorização do servidor, a mudança que a gente teve de filosofia de atendimento do PlanServe, de ampliação da rede, de melhoria da qualidade de atendimento, é uma coisa que hoje, junto aos servidores, se você for conversar, é indiscutível. A gente mais do que quadriplica a quantidade de oferta de capacitação para os servidores. E aí, buscando parcerias com a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, buscando parcerias, inclusive, internacionais, via ENAP, com a Escola Canadense de Governo. E uma outra iniciativa que eu também acho que valoriza muito o servidor, que é a estrutura interna. Em 2008, a gente regulamentou, através de legislação, a estrutura. Hoje, aquele servidor que tem uma capacidade, ele tem uma competência e ele gosta de ensinar, e ele vai poder transmitir esse conhecimento dele para os demais e vai ser remunerado por isso. A mudança na Previdência é o quinto eixo que a gente fala. Com a criação da Preve, a segregação dos fundos, garantindo que, a partir daí, os servidores passem a ter uma maior certeza, uma maior segurança de que vão se aposentar lá na frente. E um outro programa também, dentro dessa linha de Previdência, é um programa, dentro do programa maior você servidor, que é o Prepare-se. É um programa de preparação do servidor para a aposentadoria. Então, nesse programa, a gente convoca aqueles servidores pré-aposentados, que estão em via de aposentação, e fazemos um trabalho com eles, geralmente um trabalho de uma semana, onde a gente orienta sobre como é que vai ser a vida dele dali para frente, atividades que ele pode vir a desenvolver. Na área de qualidade de vida, a gente tem também um sub-programa que a gente chama de Bem Viver, também lançado junto com você, servidor, no ano passado, em junho, que esse programa visa justamente promover a prevenção de risco de acidente no trabalho, a promoção da saúde e da qualidade de vida e a reabilitação dos servidores. Qual a mensagem que o senhor poderia deixar para quem pretende estudar para concurso se ingressar nos pagos da administração pública na Bahia? Nós aqui, eu acho que nesses três anos e meio, a gente procurou fazer uma construção de um serviço público mais profissional, mais valorizado. sabemos que, do ponto de vista de remuneração, há ainda um espaço a alcançar. Então, eu acho que na Bahia o serviço público passou por um processo grande de valorização, de mudança de visão, de respeito, junto às entidades, inclusive sindicais. Hoje, a gente criou o SEMP, o Sistema Estadual de Negociação Permanente. Eu acho que hoje, aquela pessoa que quer fazer um concurso, quer entrar no Estado, ele tem a certeza de que ele está encontrando um serviço público valorizado, com uma estrutura de remuneração melhor, mais justa, mais adequada, naquela carreira, com uma perspectiva de crescimento. Obrigado.